Operação contra o tráfico de drogas em Carmópolis. É audiência na capital comigo, é audiência no interior, é olho no olho, é bronca na tela. As polícias civil e militar realizaram uma operação na manhã desta quinta-feira para combater o tráfico de drogas na cidade de Carmópolis. O alvo, um homem conhecido por cabeludo e uma mulher. O cabeludo já vinha sendo procurado pela polícia há muito tempo. É que ele mudava muito de residência e a polícia tinha dificuldade em localizar o traficante. Hoje pela manhã ele foi localizado em uma casa na cidade de Carmópolis. Ficou surpreso com a presença da polícia. A sua estratégia tinha acabado ali. Ele tentou abrir caminho à bala, mas estava em desvantagem. Eram muitos policiais. Houve o confronto, a troca de tiros. Cabeludo foi ferido e morreu no local. A polícia apreendeu a arma e drogas. O outro alvo, uma mulher, ela foi presa com drogas. Era uma pessoa ligada ao cabeludo que comandava o tráfico na cidade de Carmópolis. A operação foi comandada pelo delegado Eurico Nascimento. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Pronto, Douglas Magalhães. Não sai daí não, viu, vovó e vovô. Não pisca.